Todo esporte tem seu valor, mas quando se fala em Jogos Olímpicos, a maratona tem um charme diferente. A disputa normalmente encerra a Olimpíada e a sua origem tem muito simbolismo. A maratona surgiu durante as guerras médicas, quando gregos e persas disputavam o controle da Ásia Menorca e da Península Balcânica. Na primeira parte do conflito, os gregos saíram vitoriosos em uma batalha na planície de Maratona, no ano de 490 a.C. E havia necessidade de avisar a população de Atenas o resultado. Isso porque os persas teriam jurado violar as mulheres e matar seus filhos quando invadissem Atenas. Com esse temor, a população decidiu colocar fim em suas vidas antes que os persas chegassem. Desta forma, deram um prazo de 24 horas para receber a notícia de caso de vitória. Finalizada a batalha, os gregos escolheram Feitpitz para levar a mensagem. O soldado, então, correu aproximadamente 40 quilômetros para informar a população. Feitpitz teve fôlego apenas para pronunciar a palavra Vencemos e morreu logo em seguida. Em Somenaz, passaram-se realizadas provas de 40 quilômetros, com o nome de Maratona. Foi assim, inclusive, nas primeiras edições das Olimpíadas da Era Moderna. No entanto, em 1908, na edição de Londres, a organização decidiu ampliar o percurso para que a largada ocorresse no castelo de Windsor, a casa oficial da família real britânica. Ao conferir, constatou-se que a distância ficou em 42 quilômetros e 195 metros. O tamanho ainda variou na edição de Antwerp, na Bélgica, mas a medida da edição de Londres foi padronizada em 1921. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.